E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dan Pistolaço, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Stumble Guys E antes de tudo vou dar alguns avisoszinhos, se você estiver ouvindo barulho de chuva aí, peço perdão É que eu tô gravando esse vídeo bem tarde, esse vídeo vai ser de madrugada eu acho Porque eu tô gravando esse vídeo pouco antes da live, aí vou deixar pra postar depois da live Tá chovendo agora, é só belezura véi Eu ia gravar de tarde, mas acabei ficando meio carcomido, fiquei meio adoentado E aí não deu pra gravar, então eu tô gravando um pouquinho antes da live Mas antes de tudo vou ligar aqui o Webcanos E aí pessoal, entrar aqui no joguito Então, se eu perder aqui a primeira partida, o vídeo acaba Ó, tem grande chance de eu perder logo de primeira, mas bora ver se a gente consegue vencer pelo menos a primeira Mas lembrando, se eu perder o vídeo acaba, beleza? Mas então antes de tudo eu queria pedir pra vocês deixassem o like pra dar aquela ajuda, se inscrevessem Deixassem um comentário pra aumentar o engajamento Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias Várias, lives de segunda, sexta e de vez em quando eu faço mais lives de isso E aí geralmente ficando com inscritos Caso que eu passe para o link dessa live, você pode estar na descrição E caso que eu não fosse comentário o canal, você pode virar membro Mas lembrando, só faça isso, não vou fazer falta você, beleza? Então, eu liguei o Webcan, ah, eu liguei o Webcan Ó, aí já tô tendo uma amnésia, véi, foda Vai tá ficando véio Que hora é? 6h45, meu celular ainda nem carregou direito Vai ser uma beleza Pior que minha bateria tá inchada Tá tudo carcomido, véi Bateria inchada é foda Me lembra aquele meme lá do cara falando O que é isso, inchado? Cara, vai, será que eu vou perder na primeira? Eu tive essa ideia porque eu queria gravar um vídeo curtinho, tá, véi? Se eu fosse gravar o reset, ia ser o reúto Na verdade, ia ser mais de uma hora de vídeo E como eu tô gravando esse vídeo perto da live Eu não queria arriscar, tá? Aí eu vou gravar um estambulgazinho Que é mais curtinho e ficar de boa, véi Quase que eu caía, véi Eu acho que eu não vou ganhar essa não, véi Então, que bonitinho essa skin, véi Beleza? É de um bardo, véi Pior que o pessoal gosta muito de jogar Oxi, o que foi isso? E aí, ó Nossa, esse jogo é muito peito ruim, véi Puta que pariu Olha o que é isso que tá acontecendo, amigo E aí, que negócio safado da porra, véi Ah, sim, lembrando que acho que a próxima semana Eu vou querer fazer live do Fall Guys Que é tipo o Stamble Guys, só que mais bonito E bora ver no que dá, véi Tava querendo jogar ele de novo Eu só não joguei ele outra vez Porque eu tinha ficado muito estressado É difícil ganhar no Fall Guys, véi Mas eu acho que é fazível Então eu vou tentar fazer ele em live E eu vou tentar ver no que dá, véi Eu também gostaria de trazer o Forte de noite Lá, o Fortnite Eu... O Warzone é legal Mas o cara tem que ser muito bom pra jogar Ele não é muito pra mim, não, tá? Mas tem outro jogo que eu pretendo trazer Jogando com inscritos, véi De cabeça eu só lembro desses daí, tá ligado? Tem um Brawlhalla também Que o pessoal gosta quando eu trago O foda do Brawlhalla É que ele não é muito pra conseguir público, tá ligado? Tipo, o pessoal que aparece na live do Brawlhalla Só aparece quando é Brawlhalla, tá ligado? E o pessoal que aparece é realmente muito bom no jogo, tá ligado? Aí eu fico meio assim de trazer, tá ligado? Olha que safado Foi, caralho Olha os caras usando o emoji lá É uma safadeza da porra, não vou ganhar de primeira não Se eu ganhar de primeira vai ser no roteiro do caralho Beleza, qual é a próxima? Tem muito cara com emoji, velho Eu devia ter colocado a regra se eu perder duas vezes E aí ia acabar o vídeo, mas não, tá de boa, tá de boa Eu já falei, então vou ter que cumprir minha promessa Ai, caralho, esses aqui eu não sei não, velho Esse aqui eu sou muito ruim Eu sei que aqui tem altas burlas E eu não sei burla nenhuma aqui, velho Já comecei errado, fodeu Tá porra, os caras querendo não ser abraçativos ali, ó Não caiu, não sei como, mas não caiu O diabão tá lá na frente, ó Caralho O diabão tá travando mais que tudo Ei, que mentira Ei, que foi isso aí, hein Ah, é burla Caralho, todo mundo sabe fazer burla aqui Era tão bom se ele tentasse fazer uma burla e caísse no buraco Se é de brincadeira assim, tá Eu estou fazendo burla aqui Caísse lá no buraco Só pra, só pra rir, tá ligado É, perdi O diabão ganhou, velho Tá de boa Então beleza Cara, é quatro minutos de vídeo Hum, é beleza Falou Tchau Tchau